E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chico, Cidade São Francisco, Minas Gerais. Nós estamos de frente à Igreja Matriz, no caso da cidade, mais um registro pra vocês aí do Rio São Francisco. Nós vamos estar mostrando também pra vocês a atualização da represa de Três Marias, a represa de Sobradinho, que já chegou nos seus 100%. Ontem a represa chegou nos seus 100% e a gente vai estar colocando na tela pra vocês aí. Como hoje ela já abaixou um pouco, né? Mas mesmo assim a gente fez registro e a gente mostra hoje. Pra vocês verem essa parte ali onde tem a régua que a gente sempre falou dela aí, ó. Tem um registro dos três metros, ela já está mostrando ali, ó. Pra vocês terem ideia aí da evasão do Rio São Francisco, a puta parte ali, ó, da régua que a gente fez o registro dela dos dez metros acima do seu nível normal, né? Já está totalmente descoberta. Como vocês podem ver, né? Foi muita água que desceu lá pro estado da Bahia. Agora a represa de Sobradinho com seus 100% da sua capacidade. A represa de Itapari que a gente vai colocar também na tela aí, que está localizado bem abaixo do estado da Bahia, no Pernambuco. Essa grande represa também que está recebendo essas águas que saiu aqui do nosso estado. E vai descendo até o Oceano Atlântico. Depois a gente coloca a atualização das outras represas pra vocês. Como a gente pode ver, né? O dia está assim, ensolarado, está bastante quente aqui na nossa cidade. É um calor, né? O dia todo. E é isso aí, pessoal. Isso era um pequeno registro pra vocês aí. Esses dias a gente estava numa correria, não deu pra fazer a atualização do Rio São Francisco. E de quando a represa de Sobradinho chegou no seu 100%. Mas agora a gente já deixa pra vocês verem aí como estão as lindas barragens. A maioria já bem carregada de água, né? Esse ano, tomara que a taxa que a gente paga as boletas das contas de luz aí, tomara que seja mais barata. Porque a maioria das represas estão todas carregadas, estão bem cheias. Com isso, tomara que as contas de luz vão vir mais baratas. E a gente vai fazendo esse registro pra vocês dia 5 de abril de 2022. Conforme vai passando aí, a gente vai fazendo esse registro pra vocês. Devido às correrias também, a gente deu uma maneirada nos vídeos de pescaria. Mas assim que der certo aí, a gente vai estar fazendo esse registro pra vocês também. Das pescarias e atualização das represas. E também do Rio São Francisco, beleza? Então, um abraço, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.